Aí o cara escreve aqui, suicida iminente, 28, deve ser a idade dele, né? 28 anos. Cara, estou cansado, a depressão tem me feito buscar a solidão e a minha cama. Sinto sono demais, talvez como sinal da fuga que tenho feito da própria vida. Eu me sinto um total inadaptado neste mundo. Não dá certo e eu estou farto das aparentes contradições do evangelho. Contradições do evangelho ou da igreja? Ele está falando do evangelho. Então ele deve estar com a cabeça muito confusa, né? Aí ele vai dizer agora. Repito. O evangelho é normal, não é? Do evangelho as únicas discrepâncias que há do evangelho são os sinóticos. Que às vezes um diz, eram dois enemoniados, o outro diz, era um, um dá um nome, o outro não dá. Mas isso não é discrepância. É a única que você pode encontrar. No mais, é uma harmonia só, é um ensino só. Se você está usando o termo evangelho para designar igreja, então esclareça. Vamos ver se é isso. Repito. Estou muito cansado dos paradoxos do evangelho com os quais não sei lidar. Morte versus vida, autonegação versus realização pessoal, graça versus dia do juízo. O que eu afinal preciso entender e fazer para que a lei do amor se cumpra em mim e através de mim caia. E a prometida vida abundante, onde fica diante de tanta tristeza? O evangelho é uma verdadeira casca de bananas. Verda. Eu tenho escorregado o tempo todo. Enquanto não entendo nada, fico por aqui perdido, sujo e sozinho. Apesar de outra grande contradição, dois pontos. Sei que estou nele. Ele em mim. E isso basta. Então, Caio. Então, que você até agora não conseguiu fazer a diferença entre estar em Cristo e viver atormentado pelo caleidoscópio das doutrinações contraditórias da religião. Porque você só me falou aí de contradições da religião. Porque eu olho e os paradoxos que não são contradições, os contraditos não são os paradoxos. O paradoxo não é equivalente à contradição. A contradição é um desdizer. O paradoxo é, aparentemente, duas coisas que não são a mesma, mas que caminham num paralelo de coexistência. No paradoxo existe uma dialética, uma síntese. Um terceiro termo no encontro deles. O evangelho carrega o paradoxo, mas não carrega a contradição. A contradição está estabelecida entre o que o evangelho apresenta como referência e a resposta eclesiástica, a resposta institucional. E a produção intelectual da instituição, das instituições. Que é o que cria essa confusão. Aí você fica entre uma soberania de Deus, que é defendida praticamente como um fatalismo divino, contra a liberdade total do homem, que faria de Deus um assistente não partícipe de nenhum processo da existência, porque tudo é definido pela vontade total e absoluta dos humanos. E Deus fica quase que impedido de penetrar o processo. Se transforma quase que num deísmo isso tudo. Isso é cabeça de homem, isso não tem nada a ver com a mente de Cristo. Nada a ver. Tudo que você falou aí tem a ver com as angústias das doutrinações conflitantes. Isso tem a ver com a livraria evangélica. É, cara, a livraria... O cara chega lá e lê um autor doido de um lado, aí pega e lê o outro doido do outro, aí pega e pega o maluco dali de outro. E vão lendo a cabeça de vocês. Foi fatiada dentro das livrarias evangélicas. E da propaganda e do marketing gospel. Oferecendo a vocês um monte de produtos em nome de Jesus, que supostamente por serem vendidos em nome de Jesus, carregam coerência de ensino com o evangelho e harmonia uns com os outros. Quando na realidade é o contrário. Cada doido que chega quer ganhar dinheiro e inventa uma doutrina. A constrói sistematicamente a partir da Bíblia, oferece lá e vende para um monte de desavisados. Que porque aquilo carrega o nome de Jesus e tem um monte de referenciazinha bíblica. Compram e consomem e querem que aquilo seja verdade. E aquilo não é verdade. Aquilo não vai realizar paz. Aquilo não vai realizar alegria. Aquilo não vai realizar domínio próprio. Aquilo não vai realizar gozo no Espírito Santo. Aquilo ali não produz descanso. Aquilo ali não desneurotiza. Ao contrário, torna você mais neurótico e paranoico. E aquilo ali não pacifica você. Aquilo ali apenas é mais um elemento na sua mente para que você diga, preciso entender melhor. Aí você compra o próximo livro e lê o oposto. Com textos bíblicos, com um monte de cascas de banana sistematizadas. Aí você diz, meu Deus, como é que eu faço para resolver? Aí pega um terceiro, que você acha que é equilibrado. É a mesma coisa. Queime isso tudo. Isso tudo não presta. Nós não precisamos, olha. Sendo sincero, a gente não precisa nem da Bíblia toda. Porque a Bíblia toda, se você não começar a ler a partir de Jesus, ela é uma casca de banana. Para gorila otário. Você precisa, é de Cristo. O que você disse? Estou nele. Então, cara, esquece o resto. Amém. Amém. O que está nele não precisa do resto. Fique só com ele. Amém. Só com ele. Nele, você não vê discussões filosóficas sobre o problema do bem e do mal. Você já viu Jesus preocupado com o problema do bem e do mal? Ele não discutiu. Ele foi à cruz. O papo de Jesus sobre o bem e o mal foi à cruz. Pá! Não tem conversa. Tem fato. Você não vê Jesus discutindo o problema do sofrimento humano. Ele curou. Ou não. E deixou. Passou ao lado de uns e curou. Porque alguns precisavam ser curados para ficarem sarados. Outros precisavam ficar doentes para não se perder de vez. Não existe regra no Evangelho. A única regra do Evangelho é a sabedoria do amor. Esse é o absoluto. Não tem nenhuma receita, nenhum modo de tratamento. Deus não tem bula. Deus tem palavra eterna, universal, com aplicabilidade de processo de individuação, na singularidade de cada pessoa em humana. Por isso, o Evangelho é a pessoa a pessoa, pessoalmente, como diz a minha mulher. Tem que ser Deus contigo, Deus conosco, Deus com cada um de nós. Então, querido, você só está sofrendo as angústias e de uma atitude ainda raivosa, porque existe uma hostilidade em você, que está presente como repúdio à confusão mental que lhe criaram, não vindo ela a destruir você, porque você disse na última frase, paradoxalmente também, estranhamente, apesar de tudo, eu sei que estou nele. Querido, olha que trabalho hoje em dia um cristão tem para amar a Jesus pura e simplesmente. Vai devagar aí, Gabiru. Para amar a Jesus pura e simplesmente. É muito, muito, muito difícil. O cara tem que passar por cima de tanto obstáculo, de tanto livro, de tanta doutrinação, de tanto contêndio, de tanto teólogo, de tanta opinião, de tanta popularidade. Aí o cara vai, 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 vai. Eu só sei uma coisa, eu estou nele. E não para de sair pulando obstáculo. Amigo. O escritor de Hebreus escreveu o que escreveu aqui no capítulo 12 com razões históricas diferentes. Mas as razões espirituais, creia, são as mesmas. Eu não tenho tempo para explicar as razões históricas aqui. Já expliquei em muitos lugares e muitas vezes. Mas a espiritualidade do que ele diz aqui em Hebreus 12 é a mesma que lhe serve agora, em relação a tudo que eu lhe disse. Aos hebreus que tinham deixado o evangelho, estavam voltando para o templo, para o rito, para os bodes e cordeiros, para Moisés, fazendo a retroação. Ele diz isso. Portanto, sabendo como é que andaram os que andaram pela fé, os homens dos quais o mundo não era digno, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, que são todos esses seres que mostraram que o viver na fé é possível, apesar de que nenhum deles viveu num mar de rosas, e a vida abundante não era vida de confortos exteriores, mas de paz em todas as circunstâncias. Tendo nós tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, desembaracemo-nos de todo o peso. E para você, meu querido, o peso são essas montanhas de doutrinações que você absorveu e que deixaram a sua alma numa grande confusão, porque Jesus não é a sua chave hermenêutica e interpretativa. Você quer se tornar a síntese dos seus conhecimentos. Isso não será possível. Uma dimensão de você está em Cristo, a outra quer que a sua mente seja a síntese das doutrinas evangélicas supostamente brotadas da Bíblia quando brotam apenas da maluquice particularizada e sistematizada de um monte de doidos. Infelizmente, os fatos são esses. Desembaracemo-nos de todo esse peso. Jogue isso fora. E do pecado que penasmente nos assedia. Já basta a luta que a gente tem com o pecado que brota da nossa carne, você ainda vai agregar toneladas e toneladas, megatons de informação amalucada sobre Deus na confusão do seu processo quando o que você precisa é simplificação total e mergulhar exclusivamente em Cristo e andar somente nele e tê-lo como sua chave interpretativa de todas as coisas. Portanto, sabendo disso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta por Jesus. Não por esses livros loucos. Por Jesus, que é um caminho simples de copos d'água, amor, acolhimento, socorro, bondade, misericórdia e compartilhamento do coração com o próximo. Portanto, corramos essa carreira proposta por Jesus não a da religião. Olhando firmemente e exclusivamente para Jesus o autor, o consumador, a chave hermenêutica de tudo na fé, na vida. Sim, olhando para Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da rejeição, da dificuldade e de tudo quanto lhe foi obstáculo até a morte e por isso herdou tudo o que herdou e está sentado à destra de Deus. Considerai, portanto, irmãos, atentamente a Jesus que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo para que não vos fatiguês desmaiando em vossas almas que é como você está fatigado, fatigado, fatigado carregando todo esse peso monstruoso e cai onde está a vida abundante está aqui aqui, aqui, aqui dá para ver onde está continue vivo que enquanto eu estiver pode olhar para mim você vai ver a vida abundante está aqui vida abundante para a gente sepultar filho com esperança para a gente trazer neto para a vida com alegria para a gente tratar pessoas com prazer para a gente renovar para a gente renovar o ser não nas conquistas humanas mas nas glórias eternas aqui, meu irmão o único lugar em que cabe meu conselho simples a você é esse desembarasse-se deixe isso pra lá mergulhe no evangelho Jesus lhe basta o que mais você quer depois de dizer ele me basta ou se ele te basta, meu irmão então acabou o problema acabou o problema ou você disse isso retóricamente porque ele me basta ele me basta esse é um fato ele me basta tem me bastado e vocês têm visto como eu desbasto o mundo inteiro cada vez mais para longe de mim porque Jesus me basta aquele para quem Jesus basta esse desbasta tudo que não é o bastante do evangelho que Deus te abençoe, meu irmão vamos continuar andando juntos vá separando a confusão que a luz vai clarear na sua mente já, já porque o único que não é casca de banana mas rocha firme é Jesus tá claro o resto é casca de banana mesmo é tropeço é pedra de tropeço é rocha de escândalo só isso e aí? ele volta e fala assim mas eu estou ouvindo o evangelho todos os dias aqui na VNVTV tem buscado o evangelho então fica aqui pois sei que ele é o evangelho fica aqui porque continuo tão mal não vejo nada da parte da palavra se cumprir em mim eu não tenho essa paz interior cara, me desculpe ele anda ainda com a mente foi clara a carta dele ele dizendo estranhamente sou nele, ele me basta agora o que que é o resto? o resto ele não tirou do evangelho ele pode ter pensado que ele tirou da leitura do evangelho não, ele tirou do olhar herdado pela religião com a qual ele conflitua a leitura dele da palavra ele, ele, em Caio a única coisa a única coisa do evangelho ele alcança que Cristo me basta então o que que falta cumprir no evangelho na vida dele? é a obsessão neurótica de que o que mais senhor me falta é o espírito do jovem rico que está tomado por essa síndrome do jovem rico o que mais senhor? então meu amigo falta alguma coisa vai para a Nigéria mano está querendo acrescentar o quinto prego? como diz o Adriano não bastaram os quatro em cada mão está querendo enfiar um quinto em você então enfia pregos Moura confiança e durabilidade você está querendo isso está querendo ir para a cruz no lugar de Jesus senhor deixa eu dar uma entrada para completar o trabalho falta esse descanso falta essa entrega falta é a paralisar a neurose religiosa evangélica dentro de você que não sossegou ainda e você fica pensando de que porque me ouve o mero ouvir me vai realizar esse bem em você a realização desse bem em você meu querido não pode ser uma expectância uma expectação emocional nem romântica nem sensorial tem que ser uma decisão gelada de um macho na fé que é outra coisa que eu senti que você está esperando aí é o arrepio são as pirotequenias de uma invasão a qual você também ficou condicionadinho e diz não acontece não acontece não acontece por que? você pensa que eu acordo de manhã e eu ouço assim uma cachoeira fazendo de dentro de mim não eu ouço é um ronco uma fome uma fome é estômago sabe? se eu demorar 10 minutos aí ao banheiro eu começo a ter também meu intestino começa a dizer corre lá corre lá senão eu fico desassossegado eu já amanheço tendo necessidades e fazendo eu preciso comer preciso evacuar preciso urinar preciso tomar banho preciso fazer um monte de coisa preciso me organizar preciso cumprir uma rotina preciso tomar 13 remédios toda manhã preciso medir o sangue precisa não sei o que eu faço isso assim dizendo ai aleluia que chegou a hora de medir o sangue meu Deus não querido você tem que medir mede tem que tomar toma enquanto eu tomo estou pensando em outras coisas estou pensando em ti estou pensando em todos estou pensando no que a gente vai fazer aqui estou dizendo Jesus nos dá uma palavra nos surpreende traz pessoas hoje para o nosso encontro que sejam aquelas que venham com o coração aberto para a palavra enquanto eu estou fazendo rotinas eu estou orando estou fazendo outras coisas vou comendo meu pão é uma dentada que é um facebook ali num teclado que anda até sem acento que eu ando podendo escrever menos e vai ai dói o braço a beça sabe dói para cada um desse braço aqui sequela do meu site de anos escrevendo lá dói dói eu fico ali um pouquinho já no face dói para lá dói para cá vou ter que ficar três horas aqui quantas vezes eu mudo de lugar para lá e para cá vira para lá e para cá só porque dói meu amigo dói esse braço dói esse músculo dói algumas coisas dependendo do dia se tira a minha alegria não isso faz parte faz parte eu aprendi com Jesus que faz parte a vida abundante procede do mesmo que disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o que falta você meu amigo é o que Paulo diz aqui em segundo aos coríntios no capítulo 5 que a gente leu hoje falta essa convicção de saber que se o nosso tabernáculo terrestre se desfizer nós temos um edifício falta você saber que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a alegria com a glória a ser revelada em nós falta você tomar posse pela fé disso você está por enquanto esperando essa visitação esse bem estar bem estar a gente cria meu irmão quando a gente anda pela fé a gente cria pergunta ao Fonseca aqui onde é que está a vida abundante ele está aí tomando injeção há oito anos tomando remédio porque foi fazer uma cirurgia num hospital aqui de Brasília num hospital público pegaram todos os feixes nervosos dele amarraram deram um nó e fecharam imagina as dores que ele sente agora perguntei se a vida abundante não está dentro dele está com dor aberta mas a vida abundante está lá se não fosse a vida abundante ele não aguentava a cacetada gente é que a cabeça evangélica é maniqueísta onde existe mal não existe bem onde existe bem não existe mal mentira nós vivemos num mundo caído onde em todo bem há mal e em todo mal há bem em toda alegria existe desconforto em todo desconforto existe a chance de um gozo para além sem falar que o que Jesus descreveu sobre a vida foi isso nécios e tardos de coração para crer porventura não convinha que primeiro Cristo padecesse depois entrasse a sua glória eu não sei qual é o evangelho que você está seguindo mas o de Jesus é simples assim o nosso tempo acabou infelizmente acabou rapidinho então é ao vivo na graça ao vivo na graça daqui a pouco às três da tarde três da tarde você vai estar aqui quem vem com você hoje eu acho que é o que é o aquele que esteve aqui com o pastor o Zezinho Zezinho certo então deve ser você e o Zezinho três horas ao vivo na graça você pode trazer suas petições orações súplicas com ação de graças inclusive orarmos juntos inclusive você amigo fala com ele Tony sim eu queria que você estivesse aqui com a gente orarmos por você com você e coloca pode me acessar no face Antônio Fonseca tenho muita simplicidade em Jesus Cristo para poder te ajudar nessa casca de banana que te perturba só existe uma rocha casca de banana você joga fora e a gente faz sem falar o seguinte que hoje em dia descobriram que a casca de banana alimenta mais que a banana é rapaz os melhores ingredientes estão na casca é que o pessoal não processa nada se perde tudo se transforma quando a gente anda no Senhor e no Evangelho VNV TV o canal é você VNV TV Obrigado.